Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa. Estou aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos literários. Hoje vamos falar de alguém muito específico, tá? O grande autor, conhecido de muitos de vocês, chamado Graciliano Ramos, certo? Bom, quem foi Graciliano Ramos? O Graciliano Ramos, ele nasce numa família de classe média, tá? Em quebrângulo e o pai, ele é um comerciante, ele casa com a mãe, que a mãe, ela é filha de um fazendeiro de, né, que tem criação de gado. Então, eles têm uma vida, uma vida tranquila, vamos dizer assim, certo? O Graciliano Ramos, ele vive bastante tempo em Alagoas, certo? E aí, a sua primeira publicação literária é chamada de O Pequeno Pedinte. Isso, gente, quando ele tinha apenas 12 anos, certo? Depois, aos 18, ele já estava no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele trabalha como revisor de um grande jornal chamado Correio da Manhã, certo? Bom, eu coloquei aqui para vocês que ele teve, na verdade, duas esposas. A primeira esposa dele foi a Maria Augusta Barros, tá? A Maria Augusta Barros acabou morrendo em um dos partos do filho dele, certo? Mas viveu com ele bastante tempo. Depois, mais tarde, ele vai se casar novamente com a Heloísa Leite de Medeiros. E com ela, ele permanece até o final da vida dele, tudo bem? Bom, vamos falar então de Graciliano. Uma das curiosidades é que em 1928, ele foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios. Então, é uma cidadezinha onde ele vai morar com a sua família e ele é eleito prefeito. Depois de ser prefeito aí, ele se cansa e tal, aí ele muda-se para Maceió. Então, vocês estão vendo que a vida do Graciliano, né? É sempre muito agitada. Ele vai para um lugar, vai para o outro. Aí, ele vive em Maceió. Em Maceió, ele começa as suas grandes publicações e aparece como um grande romancista, certo? Então, aqui, a primeira grande, o primeiro grande romance dele é chamado Caetés. E é de 1933, tá? O segundo grande romance, chamado de São Bernardo, de 1934. E o mais importante para a gente, por isso que estamos aqui hoje e daqui a pouco nós vamos comentar, é o Angústia, de 1936. Esse livro que está na lista de um dos grandes vestibulares, tá? E nós vamos comentar sobre ele daqui a pouquinho. Bom, o que que acontece? Um Graciliano, até aqui, ok. Aí, ele é preso. Ele foi acusado de participar e fazer parte dos comunistas, do grupo de comunistas. Ele é preso. Lá na prisão, ele escreve um outro romance chamado Memórias do Cárcere. Esse romance, ele tem uma publicação póstuma. O que que é uma publicação póstuma? Ó, o Graciliano, ele nasce em 1892 e falece em 1953. Esse livro foi publicado depois da sua morte, tá? Então, ele tem uma publicação póstuma depois que ele morreu, certo? Não foi só esse. Tem o livro aqui, Viagem, que também tem essa publicação póstuma depois da sua morte, certo? Bom, aí o que acontece? Depois que ele sai da prisão, ele vai morar no Rio de Janeiro com a sua família. Ele leva a sua família para o Rio de Janeiro, numa pensão bem simples. E lá no Rio de Janeiro, ele começa a escrever aquela grande obra também, que todo mundo já conhece, né? Que é o Vidas Secas. Então, ele começa com os primeiros, né? Um dos capítulos, que é a baleia, né? Então, assim, todo mundo sabe que essa obra do Graciliano, os capítulos, eles podem ser lidos, né? No Vidas Secas, separadamente, certo? Então, ele começa com a baleia, o capítulo da baleia. E depois, mais tarde, que ele vai publicar esse romance. Mas é lá no Rio de Janeiro, nessa pensão, certo? Depois, ele tem um romance memorialista, que é o Infância, tá? E depois o Viagem, 1954, que é a sua última grande obra. Aqui, dessas obras, gente, o que é interessante é que, de todas essas obras, o único escrito em terceira pessoa é o Vidas Secas. Todas as outras obras do Graciliano Ramos, elas foram escritas em primeira pessoa. Apenas o Vidas Secas, que tem essa característica, certo? Bom, eu acho interessante porque, assim, o Graciliano, ele publica, chamado um autorretrato, falando de si mesmo. Então, apresentando para todos suas características. Eu sempre acho legal que vocês leiam, porque nesse autorretrato, ele deixa bem claro quem era ele. De uma forma simples, tá? De uma forma bem didática e você acaba conhecendo esse grande autor. Vou ler para vocês aí agora. Olha lá. Prestem atenção. Então, ele fala assim, ó. O nome é autorretrato aos 56 anos, certo? Bom, nasceu ele falando dele mesmo, tá, gente? Nasceu em 1892 em Quebrângulo, Alagoas. Casado duas vezes. Tenho sete filhos. Altura 1,75. Sapato número 41. Colarinho número 39. Prefere não andar. Não gosta de vizinhos. Detesta rádio, telefone e campainha. Tem horror às pessoas que falam alto. Usa óculos, meio calvo. Não tem preferência por nenhuma comida. Não gosta de frutas nem de doces. Indiferente à música. Sua leitura predileta? A Bíblia. Escreveu caetés com 34 anos de idade. Não dá preferência a nenhum de seus livros publicados. Gosta de beber aguardente. É ateu. Indiferente à academia. Odeia a burguesia. Adora crianças. Romancistas brasileiros que mais lhe agradam. Manuel Antônio de Almeida. Machado de Assis. Jorge Amado. José Linhos do Rego. E Raquel de Queiroz. Gosta de palavrões escritos e falados. Deseja a morte do capitalismo. Escreveu seus livros pela manhã. Fuma cigarro Selma. Três maços por dia. É inspetor de ensino. Trabalha no correio da manhã. Apesar de acharem pessimista, discorda de tudo. Só tem cinco ternos de roupa estragados. Refaça os romances várias vezes. Esteve preso duas. É-lhe indiferente estar preso ou solto. Escreve a mão. Seus maiores amigos. Capitão Lobo. Cubano. José Linhos do Rego. E José Olímpio. Tem poucas dívidas. Quando o prefeito de uma cidade do interior. Soltava os presos para construírem estradas. Espera morrer com 57 anos. Esse é o Graciliano Ramos. Se vê que ele esperava morrer com 57 anos. Não causou aí, mas com uma pequena diferença. Certo? Vou deixar vocês tirarem um print. E vamos dar continuidade falando agora da segunda geração modernista. Geração na qual Graciliano Ramos pertencia. Tudo bem? Vamos lá? Bom, então quando a gente fala de Graciliano Ramos, é importante nós colocarmos num panorama literário. Certo? Então, o Graciliano Ramos, ele faz parte da segunda geração modernista. Tudo bem? Então, só para que vocês se recordem, nós temos uma primeira geração modernista que ela traz como bagagem muito as vanguardas europeias, características dessas vanguardas. Então, a ideia de inovação, de destruição daquilo que é considerado passado, que são iconoclastas. Aquela ideia de você mostrar o novo, aquele trabalho feito pelos primeiros modernistas com a linguagem, de forma espetacular, em que prevalece o coloquialismo, que eles mostram a linguagem do povo. Então, tem uma despreocupação aí muito grande com o que a gente chama de sintaxe, né? De montar exatamente a relação entre os substantivos, adjetivos. Então, assim, verbos apareciam geralmente no infinitivo, né? Andavam preferências a substantivos e os adjetivos sumiam e etc. Quando nós temos aqui o brasileiro, nessa segunda geração, nós temos uma marca forte aqui, que foi em Recife, foi feito em 1926, esse Congresso Brasileiro de Regionalismo, certo? Esse Congresso, ele deu origem ao Manifesto Regionalista. Então, o que é esse Manifesto Regionalista? Então, nesse Manifesto, os escritores que se reuniam, que pertenciam e tinham essas mesmas ideias, então eles resolveram escrever trabalhando com a linguagem coloquial, isso já vem desde a primeira geração, como nós comentamos, tá? Então, essa marca da oralidade muito presente nos grandes romances e essa marca do regionalismo. Então, se você está numa região específica do Nordeste, lá vai ser tirado o que é melhor, o que é de melhor, né? Daquela língua e vai ser colocada naquele romance, tá? Então, continuava, prevalecia esse coloquialismo, mas também a temática aqui do cotidiano. Então, o que que acontece, tá? Então, aqui fica muito forte todas as obras que vão abordar o Nordeste, tá? São escritores que trabalham mostrando a realidade desse Nordeste. Uma realidade que vem mostrar, na verdade, a ascensão do Getúlio Vargas e a formação, a ditadura do Estado Novo. Porque daí nós estamos falando de 37 a 45, 1937 a 45. Então, aqui mostrava, né? A intenção era mostrar a realidade vivida naquele lugar, tá? Tendo como fundo, né? Esse Estado Novo. Então, aqui, gente, nós temos obras da segunda geração que vão falar da relação do coronelismo, tá? Que vão falar de diferenças sociais, que vão falar da dificuldade, né? Como a seca vivenciada naquela região do Nordeste e a dificuldade das pessoas sobreviverem àquilo. Que daí nós temos o Vidas Secas do próprio Graciliano, que aborda isso de maneira exemplar, tudo bem? Então, aqui, nós temos uma realidade marcada por essa ascensão do Getúlio e as dificuldades que eles passavam, né? Então, aquela terra sem lei, então, quando a gente fala em coronelismo, a gente fala assim, são cidades muito isoladas, esquecidas, que prevalecem leis locais, tudo bem? Então, por isso que essa segunda geração modernista, gente, ela é chamada de neorrealista, isso é muito importante, tá? Então, ela é também chamada de neorrealista, tá? Como se fosse mesmo novo realismo. Então, nós temos um realismo de Machado de Assis que já apresentava uma burguesia e já fazia uma crítica absurda à burguesia da época. Então, aqui, nós temos uma crítica também à sociedade, o que a sociedade passava dificuldade por consequência de problemas sociais, problemas políticos, por isso esse nome neorrealismo. Tudo bem? Bom, então, aqui nós temos, é muito importante que vocês vejam nessas obras, uma relação conflituosa entre classes sociais. Então, nós vamos ter um protagonista que é um herói problemático. Por que esse protagonista dessa época era um herói problemático? Porque, na verdade, ele era incapaz de se submeter a determinadas leis impostas, ou então de aceitar, né, aquilo que ele estava passando. Então, nós temos aí um conflito muito forte e explícito, tudo bem? Paralelamente a esses romances que trabalham, né, o que nós chamamos de denúncia social, certo? Então, denúncia social que está aqui marcado, nós tínhamos também romances intimistas. Então, o que nós temos nesses romances aqui, ó, vou colocar para vocês. Romances intimistas. Deixa eu arrumar aqui para não ficar confuso, tá? Então, aqui nós temos uma grande influência de Freud, Zygmunt Freud, tá? O psicanalista que apresenta o id, o ego, o superego, que apresenta toda essa parte da psiquiatria, né, de como forma a personalidade humana. E isso sempre numa relação de conflito. Então, nós vamos ter aqui um indivíduo que ele é atormentado, tá? Então, vai mostrar esse interior desse indivíduo, esse indivíduo atormentado. Esse indivíduo que, na verdade, ele tem personalidade que a gente chama de multifacetadas. Então, são pessoas que mostram um interior conturbado. Geralmente, essa parte, tanto social quanto essa parte intimista, elas se misturam e elas se apresentam nos romances aqui, de maneira misturada. Como na maior parte dos romances do Graciliano Ramos. O que nós vamos estudar é o romance Angústia. O Angústia, por mais que ele pareça ser só intimista, ele tem lá uma denúncia social que a gente vai ver também. Mas tem muito mais do intimista, do problema, né, do Luiz da Silva, daquele conflito interior dele, mas também tem a denúncia social. Eles não se separam. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá para um print e já voltamos. Vamos falar sobre a obra que nos interessa, que é o romance Angústia, do Graciliano Ramos. Vocês sabem que o Vidas Secas ficou por muito tempo nos grandes vestibulares, né? E ainda corre-se o risco de haver algum tipo de pergunta voltada para esse romance. Agora o Angústia, vamos lá. O Angústia é de 1936, como já tínhamos falado, certo? Vou falar primeiro da obra, depois a gente vai falar da estrutura desse romance e justamente desse nome, nome Angústia. O que isso reflete no próprio enredo do romance, certo? Bom, o Angústia, ele apresenta um Luiz da Silva, tá? Como você pode ver, né, uma pessoa qualquer, né, sem nenhuma grande importância. Mas ele apresenta o pai, né, então o Luiz da Silva, ele mora com o pai e mora com o avô. O avô, ele era um fazendeiro do interior, tá? De Alagoas. Só que aqui nessa época ele já estava decadente, ele já estava sem memória, tá? Já tinha passado aquele auge dele. Presta atenção nos nomes, ó. Luiz da Silva, o pai. Camilo Pereira da Silva, deixa um nome um pouquinho maior. E olha, do avô. Trajano Pereira de Aquino, Cavalcante e Silva, tá? Isso já mostra, como nós vamos ver, uma decadência aí, já estou adiantando para vocês, um problema social, uma decadência social. Você percebe, ó, para virar um Luiz da Silva qualquer, tá? Então aqui você tem sim uma problemática, o que a gente chama de neorrealismo, de uma colocação, né, uma crítica social grande, certo? Bom, mas ele mora nessa fazenda com o pai, que não faz praticamente nada, tá? O pai é bem assim, à toa. E o avô já está nessa decadência. Quem cria esse Luiz da Silva é mais a avó, a senha germana. A senha germana, ela morre. E quando ela morre, o Trajano, aí ele começa a enlouquecer. Ele já andava num processo aí doente e tal, mas aí que ele pira mesmo, tá? Tanto que tem uma passagem que ele vai para a cidade e lá na cidade ele se embebeda, tá? Ele é, ele se mostra mesmo assim bem desiludido e quem vai cuidar dele e evitar que ele passe uma vergonha maior é um ex-escravo dele, esse ex-escravo aqui, ó, mestre Domingos. Só que coitado, gente, ele é tão humilhado, tá? O Trajano, por mais que ele, né, estivesse precisando mesmo de uma ajuda, ele se nega a ter uma ajuda do que ele diz ser um negro, ele chama ele de negro, inclusive ele vomita em cima desse ex-escravo dele, tá? Então, mostrando o tipo de personalidade, o tipo de crítica social aí, que tá bem embutida, né? Mostra aquela pessoa ruim mesmo, aquela pessoa que vê aquele ex-escravo somente como um animal e incapaz de poder ajudá-lo numa situação daquela, certo? O que marca muito Luís da Silva nessa infância dele é que ele, num determinado dia, o avô aparece na sala, né, com uma serpente rolada no pescoço. E aí, o avô grita e pede ajuda, pede pra tirar, pra ajudá-lo, né? E é uma cena que fica muito marcada na vida dele e nós vamos ver lá na frente o que isso traz para o romance. Tudo bem? Bom, o que que acontece? Depois, mais pra frente, a avó já tinha morrido, o avô morre. Aí, ele e o pai, eles resolvem ir para uma cidade vizinha e abrem um negócio lá, né, um pequeno negócio. Nesse meio tempo, tem um personagem que é o Antônio Justino, que foi o responsável por alfabetizar o Luís. Então, ele ensina o Luís a ler e escrever. E isso é importante, tá? É muito importante para o Luís da Silva. O pai, de repente, também morre. E aí, os credores vêm cobrar, porque eles tinham aberto aquele pequeno negócio que não deu certo, o pai faliu. E os credores ficam em cima do Luís. O Luís perde tudo. Ele é amparado pela vizinhança. E como ele já sabia ler, ele torna-se professor de crianças que moravam nas fazendas. Então, né, era uma profissão que ele acabou tendo. Ele entra para o exército também e aí ele vai se virando, certo? Bom, aí ele muda-se. Ele vai lá para Maceió. Lá em Maceió, ele tem um começo bem difícil, gente. Ele pede esmola, ele mora nas ruas, né? Até que ele torna-se revisor de um jornal. Um jornal importante lá. E aí ele vai para onde? Ele vai morar na pensão de dona Aurora. Até aqui tudo bem, gente? Então, eu vou dar um tempinho para um print, para a gente montar outra lousa e para ir organizando aí esse enredo, certo? Bom, nessa pensão, tá? Ele conhece, ele faz amizade com o Dagoberto. O Dagoberto é um aspirante à medicina. Tanto que é ele que enxerga, acaba enxergando nos poemas, porque o Luiz começa a escrever poemas. E é ele que acaba enxergando, né? A importância, falando, olha, você escreve bem. Então, começa a vendê-lo, tal. E para que trouxesse alguma renda. Renda mínima, mas que trouxesse algo para ele, certo? Bom, isso tudo, gente, até aqui, aparece tudo como informações desordenadas e como se elas fossem jogadas, tá? Então, essas lembranças, tudo isso que vai acontecendo, aparece assim de uma forma... Como assim? Tudo que aparece, tudo que for surgindo agora nesse momento na minha cabeça, eu vou colocando de maneira desordenada, sem ordenação temporal. Tanto que esse romance, ele não tem uma ordem cronológica de tempo, é uma ordem psicológica. Então, assim, vai aparecendo, eu vou colocando. Se vocês prestaram atenção, e aí eu trouxe para vocês, né? O livro, ele tem, pelo menos, essa minha edição, tem por base umas 320 páginas. Um único capítulo, tá? Então, tudo vai, ó, ele aparece aqui, tudo que for, né, acontecendo, é um capítulo só. Ele vai colocando, ele vai jogando. É escrito em primeira pessoa, tá? Então, como nós já dissemos, o único em terceira pessoa do graciliano é o Vidas Secas, certo? Então, alguma coisa assim, como se tudo fossem reflexões desorganizadas, sem ordenação temporal e jogada, certo? Bom, aí, de repente, ele já tem, né? Ele tem 35 anos, ele já tem uma outra vida, tá? Ele já é um funcionário público, ele mora sozinho na rua da Mecenas, tá? Ele tem uma empregada, a Vitória. Além de ser funcionário público, ele acaba contribuindo para o jornal local com artigos, né? Encomendados pelo amigo dele, Pimentel, certo? Então, ele faz isso paralelamente, mas ele tem uma profissão de ser funcionário público. Quais são os amigos importantes dele? Seu Ivo. Seu Ivo é um andarilho alcoólatra, mas que tem, gente, uma importância tremenda para o final desfecho desse romance. Então, guarda aí esse seu Ivo, é um andarilho que aparece, mantém contato com ele em poucas ocasiões. Aparece do nada, de repente, sem avisar e depois some novamente. Além dele, ele tem um amigo judeu esquerdista, que é o Moisés. Esses são seus dois grandes amigos, tá? Bom, aí ele começa a reparar numa vizinha dele, que é a Marina. Os pais dela, a mãe é a Adélia e o pai é o Ramalho. E ele fala que as formas físicas dela eram formas fartas, né? Cabelos avermelhados. Então, assim, é uma mulher que chama muita atenção dele. Eles começam a namorar, né? E é engraçado que essa Marina, ela quer se casar e ela vai gastando, fazendo com que ele se individe e gaste todo o dinheiro dele na compra do enxoval. Então, assim, ele é muito apaixonado por ela. Ele tem um amor muito, né, grande por ela. E ele vai gastando, até que ele compra um anel de noivado, assim. Então, ele gasta o que ele tem, o que ele não tem, pra conseguir montar esse enxoval e pra finalmente se casar com a Marina. Mas aí, vai ter uma mudança aí, é drástica. Então, vamos lá? Mais um print e a gente continua. Aqui, o nome principal dessa lousa aqui é Julião Tavares. Por quê? Porque no meio daquele romance e o Luiz da Silva, né, organizando tudo pra poder comprar o enxoval e tal, aparece esse Julião Tavares. E ele é herdeiro de uma loja de tecidos, né? E a Marina, a gente já percebe, né, que ela tem a intenção só de fazer com que Luiz gaste, né? Então, tanto que ele gasta o que ele tem, o que ele não tem com ela. Ela tem aí uma intenção diferente, né, que não é só a base com o amor. E aí, ela cresce os olhos também pra Julião. Julião cresce os olhos pra ela. Bom, eles acabam separando o Luiz e a Marina e a Marina começa um romance com o Julião Tavares. Aí, o que que acontece? O Luiz, ele vai ficando, gente, louco de ciúmes. Então, ele vai entrar numa tortura, né, em algo interno, numa angústia interna tão grande, que ele fica, assim, atormentado, tanto que ele tem, em um momento, ele acaba escutando através da parede, que ele é vizinho da Marina, ele escuta a Marina comentando com a mãe que ela estava grávida do Julião Tavares. Só que aí, gente, nesse meio tempo, o Julião Tavares arruma uma outra amante, que é um cara que também não tá nem aí com nada, com mulher nenhuma. A Marina, ela vai, inclusive, na casa de uma parteira lá, né, e acaba praticando o aborto, né, e aí o Luiz tá esperando ela do lado de fora e, quando ela sai, ele até a ofende mesmo, a chama de vagabunda, né, e a Marina fala, ó, aqui, acabou, eu não quero que você me procure, eu não quero que você fale mais o meu nome, que você diga o meu nome, que você pense em mim, tal, tal. Só que, gente, ele acaba entrando num estado de inconsciência muito grande. Ele começa a beber, ele come mal, ele dorme mal, e nada, sabe, e tudo aquilo fica na cabeça dele o tempo inteiro. E ele fica lá se querendo, na verdade, ele tem uma ideia aí muito grande de acertar as contas com esse Julião, né, porque, de fato, pra ele, foi o Julião que tirou a Marina dele. Então, ele fica lá naquela loucura dele, né, naquela loucura psiquiátrica mesmo dele. O que que acontece? De repente, no meio, assim, do nada, aparece o seu Ivo, lembra daquele andarilho, né, que bebia? Ele aparece do nada e ele presenteia Luiz com uma corda. Olha que engraçado. Aí, vai vir, nós vamos juntar aquela corda, aquela imagem que o Luiz sempre teve do avô, que marcou muito a vida dele, o avô entrando naquela sala, com aquela cobra enrolada no pescoço. E aí, o Luiz acaba imaginando que com aquela corda que ele ganhou, sem motivo nenhum, sem justificativa nenhuma, como se o Ivo desce a corda, virasse as costas e fosse embora, né, e ele imagina o que? Enforcando o Julião. E o que que ele faz, né? Ele vai, de fato, ele encontra o Julião numa determinada, numa determinada ocasião, tá? E ele acaba enforcando o Julião com essa corda dada pelo seu Ivo e sempre mantendo aquela imagem da cobra enrolada no pescoço do avô. Ele tem as mãos cheias de sangue porque teve uma luta lá e ele vai tentar simular um suicídio. Então, ele issa o corpo, então, assim, ele faz muita força, mão sangra numa árvore, né, com aquela corda no pescoço pra que as pessoas acreditem que o Julião tenha se enforcado, tudo bem? Tenha, de fato, cometido o suicídio. E aí, gente, ele vai pra casa, ele vai tentar se livrar do que poderia, né, denunciar. Então, ele vai lavar, vai jogar fora as roupas, tal, que tem ainda o sangue. E ele não vai trabalhar, ele pede pra empregada ligar e avisar, falar, eu não tô bem, não quero trabalhar. E ele permanece nesse estágio de delírio, né, angústia, letargia. Então, ele fica nesse, durante um bom tempo. Só depois de 30 dias, né, que ele para, respira e começa a fazer o relato de toda a história. Ele vai escrever. E aí que começa o primeiro capítulo, o primeiro capítulo, o capítulo só tem um, né, gente, mas começa o início, o primeiro parágrafo do livro, tá? É justamente, então, olha o que foi acontecendo. Ele começa, ele vai começar falando justamente disso, tá? Então, ele começa aqui, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente, ele tinha matado já, o Juliano Tavares. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Há criaturas que não suporto, os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito e aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios, vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. Então, ele começa o livro, ele narrando em primeira pessoa, depois que ele já passa por tudo isso, certo? E aí, ele vai começar a contar. As coisas vão aparecendo na cabeça dele, vão surgindo. E aí, é quando ele vai descrever, ele vai contar toda aquela história, ele vai voltar à infância dele, tá? Mas lembrem-se, né? Aí a gente tem essa história toda que eu contei pra vocês, do que acontece na obra. Mas, sem ordenação temporal. São reflexões desorganizadas que vão aparecendo pra ele. Até aqui tudo bem? Certo? Vamos, então, terminar a nossa análise, tá? Vamos pensar, assim, no geral da obra. Então, já disse pra vocês, já adiantei algumas coisas, né? Ao falar dessa falta de divisão em capítulos, né? Pra mostrar mesmo esse fluxo de consciência dele, essas reflexões apresentadas, sem essa ordem cronológica. Então, por isso que vai prevalecer, nós vamos trabalhar com o chamado tempo psicológico, tá? O que nós temos é uma preocupação linguística muito próxima da oralidade. Isso é uma característica dessa geração mesmo, modernista, tá? Mas aqui tem algo muito particular do graciliano. Lembra quando eu li o autorretrato pra vocês? E falei daquele gosto por palavrões? Então, aqui nós temos também uma carga de palavrões bem grande. Aí, é uma... Acredito, uma característica mais particular do graciliano. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Nós vamos considerar um romance intimista, tá? Porque vai mostrar toda essa problemática interior que o Luiz da Silva vai, né? Entrando e vai tentando justificar e vai tentando aceitar o que ele fez. O fato dele ter matado o Julião Tavares. Ele é intimista, sim, só que ele tem a desigualdade social como pano de fundo. Então, como assim? Você tem um avô que tem um nome enorme, né? De uma importância muito boa na sociedade. A família acaba perdendo tudo com a queda da Bolsa de Nova York. Olha, entrando que os problemas sociais, econômicos, né? Mostrando que isso desencadeia numa sociedade, que é o neorrealismo, a segunda geração modernista. E aí, você tem até o nome dele, que é o nome decadente. Lembra que eu mostrei no início pra vocês? Então, o nome grandão do avô, um pouquinho menor do pai e o dele simplesmente Luiz da Silva. Então, isso tudo pode ser, né? Ele serviu como conflito psicológico do Luiz. Então, tudo que ele teve que passar, então aquela ideia lá dos agiotas o cobrando, o avô em decadência, ele tendo que mudar de um lugar pro outro, ele sendo até pedinte, passando fome, né? Aquela necessidade. Então, isso tudo mexe com esse psicológico. Então, nós temos essa parte do romance social como pano de fundo, certo? Nós temos aqui algo do naturalismo, que são descrições deploráveis. Ao ler a obra, vocês vão ver que várias partes, então assim, até quando ele vai descrever a vizinhança dele, quando ele vai morar na pensão, quando ele vai lá, ele vai descrever, ele faz descrições, gente, próximo à animalização, que é o que tinha muito no naturalismo. Lembram do cortiço? Tá? Então, isso fica muito próxima. Mas o que nós temos aqui também, gente, é descrições expressionistas. O expressionismo como a vanguarda europeia. Então, assim, de você se expressar e de você colocar no papel coisas que vêm de dentro de você. Então, não aquilo que você tá vendo exatamente, né? Então, você acaba deformando o objeto apresentado. Quando a gente fala em descrições expressionistas, em expressionismo, A gente fala aqui, ó, numa deformação do que é apresentado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que como essas descrições estão sendo feitas por uma pessoa atormentada, a gente nem sabe se de fato, né, é uma visão muito particular do Luiz, porque ele tá muito mexido psicologicamente. Então, ele faz isso, né, a forma como ele vê tudo, ele vê de uma forma mesmo deformada, diferente da realidade. Por isso que são sempre questionáveis, certo? Bom, você pode comparar, né, ao Dom Casmurro, ao próprio ciúme do Rintio, do Bentinho, né, Machado de Assis, que ele tinha da Capitu, de não saber se a Capitu traiu, não traiu. Então, aquele, aquela angústia que ele foi criando, aquele ciúme do Rintio, é o mesmo ciúme do Rintio que ele tem da Marina, tá? Então, aquilo vai corroendo ele. Outra obra importante, e que eu já falei em aula com vocês, é a obra Crime e Castigo, romance russo de Dostoyevsky. Esse Crime e Castigo, gente, é uma obra, assim, que eu acho que todos deveriam ler, eu sempre falo isso pra todos os alunos. Por quê? Aqui, nós temos o, né, a gente pode comparar o Luís da Silva com o Raskunnikov, que é o personagem principal do Crime e Castigo. O que que ele faz? Só pra dar uma entradinha aqui pra vocês. ele sente-se à vontade, o Raskunnikov, de matar uma vizinha dele, que é uma agiota, tá? Então, ele fala assim, é uma velha agiota, ela rouba dinheiro dos outros, então, se eu matá-la, a sociedade vai me perdoar. Só que ele acaba fazendo aquilo, né, ele acaba matando, e a história nem é saber se foi ele ou não, porque isso aí fica claro logo no começo. É mostrar o drama psicológico que ele sofre por conta de ter matado, que é o que acontece aqui. Porque daí ele vai começar a obra, quando ele vai escrever, ele já tinha matado. Então, você vê como ele estava atormentado psicologicamente pela forma como ele escreve. Então, tudo que ele vai colocando no papel daquela maneira, isso já mostra que nada foi fácil. Ele está atormentado, ele está se sentindo culpado, né, ele tem uma carga aí emocional muito grande nas costas. Certo? Bom, já falamos, né, em primeira pessoa, o tempo e tal. Símbolo, gente. O principal símbolo seria, na verdade, essa ideia do enforcamento, né, que vem inicialmente com a cobra no pescoço do avô, aí depois a corda que ele ganha do seu Ivo, e que é com essa corda que ele mata o Julião Tavares. Percebam, a corda dá uma ideia de sufocamento. Aí, a gente associa com o nome angústia. Angústia é uma palavra que vem do grego, e ela significa apertar a garganta. Sabe, dá um nó? Quando você está angustiado, você não fala, ah, eu estou com um nó na garganta, eu estou apertado. Então, isso tem todo o sentido com o romance, né? Então, essa angústia, né, esse nó na garganta que ele sente depois, essa angústia que ele sente depois de matar o Julião Tavares, foi com esse mesmo aperto, essa mesma angústia, foi dessa maneira que ele o matou, o enforcando. Certo? Acredito que tudo que eu deveria falar para vocês esteja aqui. Lógico que nada faz com que vocês não tenham que ler a obra. É importante vocês assistirem uma análise, entenderem, para depois ler a obra e visualizar todos esses pontos na obra. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, e até a próxima, gente. Tire um print aqui. Tire um print aqui.